Oi pessoal, eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco sobre a técnica do nukem, uma técnica super especial e vou te mostrar os pontos básicos até a confecção da primeira peça, esse lugar americano trabalhado na técnica do nukem. Gostou? Então, vem comigo e vamos pro passo a passo! A técnica do nukem nos permite criar peças variadas, essas peças elas ficam muito parecidas com os pontos do tricô tradicional, tanto que na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer o ponto meia, o ponto tricô que resultam depois no ponto malha ou no ponto cordões de tricô que vamos usar para confeccionar o jogo americano. O nukem tem uma agulha especial, a agulha de nukem que tem a ponta parecida com a agulha de crochê, um cabo um pouquinho maior do que a agulha de crochê e no final ele tem aqui essa abertura que fica muito semelhante a uma agulha de tapeçaria. Por esse, essa abertura eu passo o meu cabo auxiliar, esse cabo guia ele vai me ajudar a conduzir os pontos para tecer a peça. Para trabalhar a amostrinha de pontos e também o lugar americano em nukem, eu vou usar o fio de malha Premium da Círculo. Então, eu escolhi a cor 8225, esse tom de cinza, vou precisar de agulha de nukem compatível com o fio, essa aqui é a número 6, um cabo guia, esse cabo, ele tem aproximadamente um metro, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura para a finalização. Para começar a tecer, eu passo o fio guia por dentro do espacinho da agulha e agora eu já tenho o cabo guia. Eu sempre deixo aqui um pedacinho menor e outro maior. Se você sentir segurança, você pode dar um nó simples aqui rente a agulha. Eu sempre trabalho com ele solto e ele desliza super bem. Agora, eu vou pegar o fio que eu vou trabalhar a amostrinha, dou um nozinho inicial, como eu já faço no crochê, e trabalho 12 correntinhas. Esse tamanho é só para que eu possa ter a base para mostrar para vocês como tecer o ponto meia e o ponto tricô. Já fiz as 12 correntes, essa primeira laçada que está na agulha, ela já corresponde a essa primeira correntinha. Eu venho na próxima, busco a laçada e deixo na agulha. Venho na próxima, busco a laçada e deixo na agulha. É esse movimento que eu vou fazer para trabalhar o ponto meia. E agora, eu vou colocar os pontos na agulha até chegar ao final da correntinha. Uma laçada para cada correntinha que eu tenho no cordão de correntes. Quando eu chego aqui no final, já terminei de encher a agulha, e agora eu vou correr todos os pontos para o cabo guia. Eu deixo só em um. O menor, ó, ele já saiu fora dos pontos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, e aqui do lado avesso, para quem já faz tricô ou conhece os pontos do tricô, ele fica com os nozinhos do ponto tricô. E eu vou manter aqui o avesso no ponto tricô e o direito no ponto meia. Com mais algumas carreiras trabalhadas, vamos conseguir ver certinho o desenho dos pontos. Tanto o lado direito com meia, quanto o avesso no tricô. Para trabalhar o ponto tricô, eu deixo o meu fio aqui pro lado da frente, virado de frente pra mim, e eu não vou introduzir a agulha aqui da frente pra trás. Eu venho com ela de trás, dou uma viradinha, busco o fio e passo por dentro da laçada. Já fiquei com o primeiro nozinho do tricô. Novamente, ó, eu pego o gancho e eu passo pela laçada. Quando eu passo, eu já saio com ela aqui na lateral, vindo pra frente, busco o fio e levo por dentro da laçadinha. Já formei outro nozinho do ponto tricô. Então, não entro aqui pela frente, venho com ela por trás. O gancho da agulha, ele já me ajuda a puxar essa laçada. Olha como fica o movimento dela. E buscar o fio e já levar ele lá pra agulha. Já saiu mais um nozinho do ponto tricô. E dessa forma, eu vou trabalhar, ó, sempre entrando por trás, gancho da agulha, viro, busco a laçada e levo lá pra trás. Dessa forma, eu trabalho até ter todos os pontos novamente na agulha. Toda vez que eu finalizo uma carreira, como estamos trabalhando em carreiras lineares, ou seja, carreiras de vai e volta, eu já tiro o cabo guia da carreira anterior. Porque os meus pontos, eles já estão presos aqui na agulha. Depois disso, eu vou correr os pontos novamente pro cabo guia. Eu sempre deixo só um fio. Viro o meu trabalho. Agora, vamos pro ponto meia. O ponto meia, pra quem está começando, ele é relativamente mais fácil. Porque eu entro aqui pela frente, busco a laçada e deixo na agulha. Entro pela frente, busco a laçada e deixo na agulha. O tricô, como fizemos na carreira anterior, eu vinha com a agulha por trás do ponto, o gancho me auxiliando a buscar a laçada. Aqui eu entro com a ponta da agulha, aqui pela frente, busco a laçada e deixo na agulha. Dessa forma, até passar todos os pontos pra agulha. Já tenho todos os pontos na agulha. Já puxo o meu cabo, tenho os pontos na agulha, olha aqui o ponto meia já se formando. Depois que eu já tirei o cabo da carreira anterior, eu vou correr os pontos dessa carreira para o cabo e já virar o meu trabalho. Aqui, o avesso todo em ponto tricô. E aqui, começo novamente aquela mesma sequência que fizemos na carreirinha do tricô. Venho com a agulha por trás, entro com a agulha aqui pra frente, busco o meu fio e já formei o primeiro ponto tricô. Agulha por trás, busco o meu fio, trago ele pra agulha e já formei o meu segundo ponto tricô. E dessa forma eu trabalho até passar todos os pontos pra agulha. Trabalhei mais algumas carreiras pra mostrar certinho como fica o ponto. Olha só, ponto meia, ponto tricô. Aqui ele fica exatamente igual o tricô tradicional. Olha só, ponto tricô de um lado, ponto meia do outro, e os pontos, eles seguem o mesmo desenho do tricô tradicional. Depois que eu já trabalhei algumas carreiras, eu ainda tenho os pontos aqui no cabo. E eu preciso finalizar arrematando esses pontos. Como eu faço? Passo por dentro do primeiro, venho dentro do segundo, e já passo por dentro do primeiro. Fiquei com um ponto aqui na agulha. Venho no próximo, busco a laçada, e já passo por dentro da laçada que eu tinha na agulha. Venho no próximo, busco a laçada, e já passo por dentro do pontinho que eu tinha na agulha. Dessa forma, os pontos já vão ficando arrematados. Então, eu já faço aqui, tiro os pontos da agulha, do cabo, e já deixo eles finalizados, encerrando o meu trabalho. Aqui só uma amostrinha de pontos, mas quando eu for finalizar a minha peça, eu vou arrematar dessa mesma forma. Então, venho chegando ao final, eu já posso tirar o cabo e cortar arrematando o fio. Como eu disse no início, vamos trabalhar uma peça, já a primeira peça de nukem, usando o mesmo fio e trabalhando em cordões de tricô. Então, você já vai aprender aqui mais um pontinho. Olha só, finalizado. Então, aqui eu só corto o fio e já tenho a minha amostrinha de pontos finalizada. Vou agora colocar as correntinhas, formar o cordão de correntinhas, para iniciar o meu lugar americano, depois formando o joguinho americano. Vou colocar 28 correntinhas. Já trabalhei o cordão de correntes, 28 correntes no total. A primeira, eu já tenho a laçada, venho na segunda, busco a laçada e deixo na agulha. E dessa forma, eu vou trabalhar até ficar com todos os pontinhos na agulha. Um ponto para cada correntinha de base. Cheguei ao final do cordão de correntinhas, tenho os 28 pontos. Viro o meu trabalho, eu vou trabalhar todas as carreiras em ponto meia. Eu vou correr aqui os meus pontos para o cabo e vou continuar trabalhando em ponto meia, todas as carreiras. Quando eu trabalho todas as carreiras em meia, automaticamente, eu fico com uma carreira em meia e uma carreira em ponto tricô. Uma forma o avesso da outra. Então, vou ter aqui esse ponto que chamamos de cordões de tricô. Dessa forma, você vai trabalhar até chegar no comprimento desejado para o seu lugar americano. Trabalhando sempre as carreiras de vai e volta só em ponto meia. Então, finalizei aqui, já posso puxar os meus pontos para o cabo e depois começar a trabalhar novamente a próxima carreira em ponto meia. Vai e volta, vai e volta até atingir o tamanho desejado. Continuei trabalhando e já atingi aqui o comprimento desejado para a minha peça. Eu fiz 40 cm por 28. Claro, você pode fazer maior ou menor, mas esse é um padrão bem legal já para o lugar americano. Depois que eu atingi o tamanho desejado, eu já vou começar a trabalhar o acabamento em volta de toda a base da peça para dessa forma também deixar a peça finalizada. Já posicionei o meu trabalho e agora vamos para a parte do acabamento. Vou passar no primeiro, busco a laçada e deixo na agulha. Venho no próximo, passo pelo ponto e pelo que eu tenho na agulha. Passo pelo próximo ponto, busco a laçada e já passo pelo ponto que eu tenho na agulha. Como eu mostrei para vocês, finalizando a amostra de pontos. Agora, eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Sempre passando pelo próximo ponto, buscando a laçada e já passando pela laçada do ponto que eu tenho na agulha. Quando eu chegar aqui no final, eu não vou arrematar o fio, pois vamos trabalhar o acabamento em volta de toda a base para depois finalizar cortando o fio e arrematando as pontas. Finalizei o acabamento, agora eu já posso tirar o cabo e eu vou continuar com a agulha. de noque, hein? Trabalhando agora em crochê, fazendo um acabamento com uma carreira de ponto baixo em volta da base. Já fiz uma correntinha e aqui eu vou pegar sempre na laçada que cruza sobre os pontos. Então, eu passo, busco a laçada e fecho com um ponto baixo. Próximo novamente, busco a laçada e fecho o ponto baixo. Ponto a ponto até chegar ao final da lateral. Cheguei ao final da lateral e olha como fica bonito o acabamento super alinhado à lateral. onde eu finalizei a base, onde eu tinha os pontos na agulha, ele fica com esse sinalzinho de acabamento que fica muito parecido com um ponto baixíssimo. Então, aqui, no início, onde eu fiz as correntinhas, eu vou percorrer até chegar na outra lateral fazendo pontos baixíssimos. já fiz o último ponto baixo e venho trabalhando ponto a ponto agora fazendo pontos baixíssimos. Busco a laçada e já passo por dentro da laçada que eu tenho na agulha. Observem que é o mesmo processo lá do acabamento quando eu tinha os pontos na agulha. Eu buscava a laçada e passava por dentro do ponto que eu tinha na agulha. Por isso que ele fica muito parecido o acabamento do início e final. Quando eu chegar aqui na próxima lateral, eu vou subir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base pegando sempre na laçadinha que cruza sobre os pontos. Cheguei aqui no final da carreira e já subi a lateral e finalizo com o último ponto baixíssimo. Eu já cortei o fio e deixo uma sobrinha pro arremate e eu vou vir aqui passando entre o ponto baixíssimo que eu tenho de arremate trazendo o fio por dentro das duas laçadas e depois por baixo das duas do ponto anterior. Finalizei, acabamento prontinho, agora eu levo novamente esse fio pro avesso e aqui no lado avesso do trabalho eu arremato o fio escondendo ele por dentro de várias laçadinhas do ponto. Eu vou esconder aqui passando por dentro dessas laçadas ou com a agulha de tapeçaria passando aqui no fio de sobra ou com a própria ajuda da agulha. Depois que eu escondo esse fio por cerca de uns 5 centímetros eu vou vir com um pinguinho de cola pano pingo o pinguinho de cola pano e depois só corto e ele já fica prontinho arrematado. O mesmo eu repito na outra pontinha. Vou mostrar como eu faço o arremate com a agulha de tapeçaria e depois a finalização com a cola. Eu passo por dentro de alguns pontinhos passei agora eu venho com a cola aqui eu estou usando a cola pano da Círculo o fio que está tracionado eu solto e ele já leva a cola por dentro por dentro da trama dos pontos dessa forma o acabamento fica bem firme bem seguro agora só corto a pontinha e pronto a peça já fica finalizada bem pessoal prontinho peça já finalizada eu espero muito que tenham gostado que vocês também assim como eu se apaixonem pela técnica do nukem e façam lindas peças não se esqueçam de compartilhar o vídeo e seguir a Círculo nas redes sociais e até a próxima tchau 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 tchau